Vou colocar aqui, pra vocês acompanhar eu colocando as portas. Então eu vou colocar o leite aqui no vazio. Coloquei o leite. Vou colocar o açúcar. Colocando o açúcar. Coloquei o açúcar e o café. Aí eu vou botar aqui, que eu vou passar o açúcar, né? A sacola de lixo. Vou botar aqui. Vou guardar. Depois quando ele chega, ele joga lá fora. Aí, vou botar uma árvore aqui, porque aqui nós tem só, funciona duas bocas, né? Eu vou comprar um só de duas bocas, quando eu mudar, né? Vou pegar aqui o vazio. Vou botar água. Lavar aqui. Pegar o açúcar. Vou colocar aqui, mandar ele arrumar essa água. Vou passar o açúcar. Passar logo muito, né? Eu falo pra ele botar pouco café, pouco pó, né? Eles botam muito. Aí, ó. Viu? Rapaz, quase ficou o dedo, né, meu povo? Agora eu vou passar o açúcar. Eu vou passar o açúcar.